Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, e também através das nossas redes sociais. Muito obrigada a todos que estão comentando os assuntos que estamos abordando, mandando o teu bom dia, muito obrigada. Agora são 7h15, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Major Moreira, ele que é comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouquinho sobre segurança pública. Comandante, eu quero agradecer pela tua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, bom dia e seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, bom dia aos ouvintes e aos telespectadores, e para mim esse convite de vocês é uma convocação, é uma obrigação minha estar aqui para levar aos cidadãos de Três Lagoas o que a Polícia Militar tem feito para a segurança pública no município. Nós que agradecemos, viu comandante, pela tua presença. Comandante, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, como que está o trabalho da Polícia Militar em Três Lagoas, como que vocês têm analisado a questão da criminalidade, dos índices de criminalidade? Sim, para falar da atividade da Polícia Militar, não tem como nós falarmos dela sem falar da nossa missão condicional, que é a preservação da ordem pública. E quando a gente fala da ordem pública, nós nos referimos à segurança pública, mas também à salubridade pública e à tranquilidade pública. Então nós pegamos em qualquer normalidade, nesses três itens da ordem pública, qualquer normalidade nós temos que restabelecer essa normalidade, qualquer alteração a gente tem que restabelecer essa normalidade. Então nós analisamos todas as normalidades hoje de ordem pública em Três Lagoas, nós fazemos um estudo a respeito dessa normalidade, verificamos o problema raiz da normalidade, e na verdade a gente joga num processo, né? Verificamos o problema raiz e trabalhamos os problemas raiz, além da questão repressiva e preventiva específica para aquela normalidade. Hoje a gente pode dizer que vocês têm um raio-x da situação de Três Lagoas, o segundo batalhão tem um raio-x dos principais pontos, das principais deficiências de Três Lagoas, do que precisa ser combatido? Sim, hoje nós sabemos onde há maior incidência de crime, quais crimes, além das alterações também, como eu disse, outras alterações como salubridade pública, por exemplo, e aí nós contamos muito com o apoio da Prefeitura, que tem atuado fortemente também nessa questão da prevenção primária, a educação... O que seria salubridade pública? Salubridade pública, por exemplo, há problemas de furtos. Tem muitos locais que servem como míseis de objetos furtados. As pessoas furtam e normalmente eles deixam em algum lugar esse produto furtado. transitar com esse produto em certos horários é ruim, porque ele pode ser visto, aí ele pega e coloca em locais baldios. Então é uma anormalidade que não cabe à Polícia Militar, mas sim à Prefeitura. Nós buscamos o prefeito e o prefeito já estava fazendo um trabalho a respeito desses locais. Então há uma relação interinstitucional em Três Lagoas muito boa, não só com a Prefeitura, mas com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia Civil principalmente, que atua praticamente complementarmente à Polícia Militar e a Polícia Militar complementa o serviço da Polícia Civil. Então Três Lagoas hoje é bem forte nesse aspecto. Salubridade pública também é tudo aquilo que faz mal para a saúde. Pessoas que impedem o trânsito em bares, por exemplo, então eles não estão cometendo crimes ali, mas é insalubre para as pessoas que querem transitar e não conseguem. Seria os usuários de drogas, que a gente tem falado muito sobre essa questão e as pessoas têm reclamado muito de alguns bairros da cidade que têm aumentado muito o número dessas pessoas, que acabam furtando, cometendo crimes para poder alimentar o serviço. Seria isso? Vocês têm identificado esses pontos também? Identificamos e estamos fazendo um trabalho com a Polícia Civil. Já fizemos algumas operações para identificar locais de vendas de drogas e estamos atuando para fechar esses locais e prender os criminosos que atuam na venda de entorpecentes, que são os traficantes, em Três Lagoas, e têm dado resultado. Nós verificamos isso pela baixa de criminalidade, pela diminuição da criminalidade nesse aspecto do tráfico de drogas. Vocês têm recebido muitas reclamações nesse sentido? As pessoas ligam lá para reclamar desses usuários? De usuários, um pouco. Um pouco, mas a gente já tem identificado isso, mas é um problema também de saúde pública. Nós estamos trabalhando também com o município a respeito disso, a respeito de uma saída para isso. Tem a questão de assistência social, que são as pessoas que constroem, colocam barracas em logradouros públicos. E isso também é salubridade pública, porque eles colocam dejetos ali na calçada. Então, não é um problema de segurança pública, mas é um problema de salubridade pública. E isso envolve a Polícia Militar. E isso causa transtorno para a Polícia Militar, para a segurança pública, essas pessoas? Sim, causa transtorno para a salubridade pública do município. E se tratando disso, é responsabilidade da Polícia Militar. E isso pode gerar alguns crimes. Nós temos hoje, já se qualifica todas as pessoas que estão nessa questão de vulnerabilidade, essas pessoas têm os mesmos direitos de qualquer outro cidadão. Então, tem que ser respeitado também, porque muitas pessoas ali estão em condições de vulnerabilidade, mas isso não pode passar do limite da lei. Então, eles não podem construir barracas, impedir que outras pessoas transitem pelos logradouros. Então, não podem jogar dejetos na rua. Então, tudo isso está sendo verificado. A assistência social da prefeitura tem dado assistência a eles e nós já fizemos algumas reuniões para tratar sobre esse assunto. Então, toda a normalidade hoje, nós entendemos a normalidade de Três Lagoas. Nós estamos trabalhando todos os dias todas essas normalidades. Em relação a furtos, roubos, como que está em Três Lagoas? Como que vocês analisam os crimes cometidos nesse ano, se comparado aos anos anteriores? Três Lagoas, a segurança pública de Três Lagoas, ela é muito boa. É a melhor segurança do Estado relacionado às cidades com mais de 100 mil habitantes. Porque quanto mais a cidade aumenta, mais os problemas de urbanizações acontecem, o problema de uma grande cidade ocorre, principalmente na área da segurança pública. e nós temos identificado os problemas de Três Lagoas em se comparando esses problemas com a do ano passado, por exemplo, nos primeiros seis meses. Como o Três Lagoas sempre teve um índice bom, a diminuição e a manutenção desses índices é difícil. Mas ainda assim a gente está conseguindo diminuir. Se comparado a esses primeiros semestres com o semestre do ano passado, houve uma diminuição de 1,61% nos furtos e 3,63% nos roubos. Então, ainda assim, a gente consegue reduzir. Mesmo Três Lagoas sempre tendo um índice bom de segurança pública. Qual que tem sido a média desses crimes na cidade registrados por mês? O furto é de 3,03 furtos por dia. Três furtos por dia? Aí tem uma incidência. Nós estudamos três aspectos do furto. Três locais, teoricamente, vítimas de furtos. Que é o cidadão transeuntes pelas vias públicas ou em comércios, mas os cidadãos transitando pelo Porto Três Lagoas. Furtos em residência e furtos em comércio. Apesar de comércio ser a menor incidência, como existe apenas um pouco menos de 5 mil estabelecimentos comerciais, existem 41 mil pessoas ativas em Três Lagoas, possivelmente vítimas de furtos, que podem ser vítimas de furtos, porque tem uma propriedade e anda com bens de valor. E também nós contamos com 59 mil residências. Então, nós fizemos um levantamento. Quais os índices de furtos relacionados a esses três aspectos? E nós verificamos que o comércio, a incidência é maior, apesar de ter um menor número de comerciantes de comércios físicos em Três Lagoas. Então, nós voltamos aos nossos esforços, principalmente para o comércio. Além, não deixando os outros aspectos de lado. Então, nós estamos trabalhando, direcionando nossos esforços. E agora a gente está começando uma campanha de educação e de prevenção primária para os comerciantes e para os cidadãos também, de uma forma geral. Já estamos programando os brites de conscientização, visitas aos comércios locais, utilizando um apoio nosso que é muito útil, que é a Patrulha Mirim, que é o projeto social. Eles vão nos ajudar nesse sentido de educar as pessoas. Na verdade, não é nem educar, mas orientar as pessoas a prevenir furtos. Isso é muito bom. Comandante, em relação ao trânsito, é um outro problema também que a gente tem falado muito. O número de acidentes de trânsito em Três Lagoas é alarmante. Muitos acidentes, todos os dias praticamente, inclusive com vítima fatal. A Polícia Militar, como que analisa a questão do trânsito em Três Lagoas? O trânsito em Três Lagoas, também nós temos que falar de três aspectos relacionados ao trânsito. Primeiro, a legislação de trânsito é que determina como deve ser o trânsito hoje no Brasil. Então, nós temos a questão da previsão legal. E essa previsão legal, ela estabelece como os condutores de veículos têm que proceder no seu dia a dia. Ela estabelece como a engenharia de trânsito tem que ser. E as pessoas têm que ter educação no trânsito, têm que respeitar essas leis. Então, esses três aspectos em Três Lagoas, ao analisarmos, fizemos um estudo e nós percebemos que 70% dos crimes, dos crimes, desculpa, dos acidentes de trânsito, eles são causados por um desrespeito às regras de trânsito. Nós percebemos que a maior causa de trânsito está na educação no trânsito. Então, tem muitas pessoas aqui que dirigem de forma errada. E isso acaba prejudicando aquelas outras pessoas que têm responsabilidade no trânsito e dirigem respeitando as regras de trânsito. Então, nós estamos voltando ações, tanto para a educação, educativas, mas também repressivas. Nós não estamos admitindo em Três Lagoas que ninguém sai no final de semana e bebam e andam em veículos sob influência de álcool. Nós estamos voltando nossas ações para esse aspecto e também blitz educativas, para que as pessoas saibam respeitar as regras de trânsito. A engenharia de trânsito é boa, é um aspecto que tem que ser respeitado. A engenharia de trânsito em Três Lagoas é boa. As leis de trânsito são eficazes e agora a gente tem que fazer com que os cidadãos respeitem as regras de trânsito. Porque, como eu já disse, 70% dos crimes de trânsito em Três Lagoas são causados por desrespeito às regras de trânsito. Não adianta ter polícia nas ruas se as pessoas não fizerem a sua parte também, né, comandante? Isso é importante. Exatamente. Agora, em relação aos índices de criminalidade, de um modo geral, até foi divulgado um balanço, enfim, um levantamento, um estudo sobre a criminalidade no Brasil como um todo. E aqui em Mato Grosso do Sul coloca que Três Lagoas está como uma das cidades mais violentas. O senhor concorda com isso ou não? Ah, não. Há uma interpretação, às vezes, equivocada desse estudo. Lá diz o seguinte, que Três Lagoas, ela, dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes, que em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul são três, que é Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, Três Lagoas é que tem menor índice de crime. Então, das cidades de Três Lagoas e no Centro-Oeste, salvo engano, é a terceira ou a quarta cidade mais segura do Centro-Oeste. Então, a interpretação desse estudo, às vezes, está sendo equivocada. Então, Três Lagoas hoje é a terceira ou a quarta cidade mais segura do Centro-Oeste e a mais segura de Mato Grosso do Sul com mais de 100 mil habitantes. E isso se deve a quê, o senhor acredita? Se deve a... Eu costumo dizer que existem níveis de contenções de crime, que trabalham nos indutores da criminalidade. Isso se relaciona às prevenções. A prevenção primária em Três Lagoas é muito boa, que é a urbanização, que é a família, que é as escolas, a educação, é esporte, lazer. Então, tudo isso trabalha nos indutores da criminalidade. E isso em Três Lagoas é muito bom. Então, isso... Um dos aspectos é esse. O outro aspecto é a repreensão e a prevenção secundária, que aí entra as polícias militares, entra o judiciário, entra o legislativo, que também em Três Lagoas é boa. E a terciária é a recuperação do preso. O indivíduo que foi condenado, foi preso, a sua recuperação é a sua reinserção na sociedade, de forma que ele não volte mais a cometer crimes. Então, juntando essas três fases da prevenção, em Três Lagoas é muito forte. E nós estamos ainda fortalecendo mais, tanto a questão da prevenção secundária, que é o policiamento, como a da prevenção primária. Nós também estamos influenciando a prevenção primária. De que forma? Projetos sociais, por exemplo, que trabalham relacionados entre as criminalidades. Temos projetos de inserção de mais projetos sociais. Um deles nós estamos tentando fazer dentro do batalhão, para utilizar a pedagogia do exemplo, para as crianças que estão em situações de vulnerabilidade. nós vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Educação Estadual, para a gente conseguir concretizar esse projeto. Isso é muito bom, viu, comandante? Isso é certo. Agora, em relação à estrutura, como que está o segundo batalhão em relação a policiais, viaturas, equipamentos? Sim. Ainda ontem eu estive em reunião em Campo Grande, com o nosso comandante-geral. O comandante-geral está trabalhando fortemente para aumentar efetivo para a Polícia Militar. Hoje tem aproximadamente 500 policiais militares se formando em Campo Grande. Já tem a previsão de convocar mais 500 para a formatura. E se realmente isso se concretizar esse ano ainda, possivelmente nós teremos uma formação aqui em Três Lagoas, de policiais militares. E desses policiais militares que formaram em Três Lagoas, ficaram na região. Então nós vamos aumentar o efetivo. E hoje nós estamos conseguindo manter a segurança de Três Lagoas com o efetivo que nós já temos. Mas como a evolução, as pessoas se aposentam, com o passar do tempo elas se aposentam. Então há necessidade de renovação. E o comandante-geral já está trabalhando isso para a gente recuperar nosso efetivo e nossas viaturas. Que maravilha, comandante. Eu quero agradecer pela tua presença, deixar o espaço sempre aberto, sempre que necessário. A gente falar sobre segurança pública, do trabalho da Polícia Militar. Era muito bom a gente ter uma polícia combativa aqui em Três Lagoas, viu? Eu que agradeço e dizer que a Polícia Militar é uma instituição forte, que está trabalhando em Três Lagoas já há mais de 100 anos. Nós fizemos recentemente um levantamento histórico e dizer que há mais de 100 anos nós estamos defendendo a sociedade em Três Lagoas. Nós somos o que separa o bem do mal. Nós estamos aqui para proteger as pessoas de bem e reprimir o mal. Obrigada, viu? A gente conversou ao vivo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Moreira. Agora são 7h31, intervalinho, e a gente já volta com mais informações.